Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um projeto grande, um complexo comercial e a gente vai falar sobre drenagem, sobre a tropografia e como a gente resolveu a terraplanagem, o projeto de terraplanagem e como é que está a obra no momento, tá bom? Acompanhe com a gente aí essa série, esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos aí sobre esse projeto que eu vou fazer do início ao final aí, para vocês acompanharem a obra junto comigo. Fica comigo aqui nesse vídeo e a gente vai falar muito sobre arquitetura e construção, tá? Vem comigo. Pessoal, não se esqueça aí de deixar aquele like, se inscrever aí no canal e ativar o sininho para receber notificações aqui do canal. Você vai conhecer bastante sobre arquitetura, engenharia e construção. Então vamos lá para o vídeo pessoal aqui, eu vou abrir aqui para vocês aqui a localização do projeto. Vamos lá, vem comigo aqui. Então aqui pessoal, a gente tem aqui o planeta Terra, né? Nossa querida Terra, América do Sul, nosso querido Brasilzão aqui. Cara, aqui está tudo transformando em deserto, né? Vocês já viram que tem local aqui que tem aí 10 anos de estiagem. Incrível, né? Parte do Chile ali. E aqui o nosso projeto, pessoal, se localiza na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Está aqui a belíssima cidade de Manaus. E o projeto, ele é localizado mais ou menos aqui na região centro-oeste da cidade, perto do nosso querido Arena da Amazônia, né? Arena da Amazônia aí da Copa de 2014 no Brasil. Então, a gente vindo aqui um pouquinho mais à frente, aqui a gente tem um complexo de flores, para quem conhece aí a cidade e para quem quer se localizar também. A gente fica aqui a obra, o projeto, foi desenvolvido aqui na Avenida Desembargador João Machado, mais conhecido como Franceses. Essa região é conhecida como Franceses, né? Então, a gente tem aqui a localização do terreno no Franceses. Por isso é o nome aqui também do projeto, né? Então, aqui, pessoal, vamos iniciar falando um pouco sobre a topografia, né? Então, a topografia desse terreno, a gente tem aqui a Avenida Principal e o Acesso por aqui. E a gente tem o quê? A gente tem na topografia o nível 50 lá na frente, 50,27, vamos colocar aí 50. E na beira do Igarapé a gente tem 33, 31 no Igarapé praticamente, tá bom? Então, aí a gente tem 15, 18 a 20 metros de desnível nesse terreno. A gente aqui pode observar um platô, um platô aqui na frente do terreno e uma grande depressão, né? Aqui atrás no terreno, aqui principalmente nessa área. Esse terreno era utilizado por uma concreteira, então aqui ele tinha o desnível de fazer todo o trabalho de uma concreteira. Os silos ficavam aqui. Enfim, aqui, pessoal, a gente pode dar uma olhada como se apresenta aqui. A gente pode dar uma olhada aqui como se apresenta a testada do terreno, né? Essa avenida, ela é bastante carregada, tá? É utilizada principalmente para coletar aí a zona oeste para a zona centro-oeste da cidade. Para atravessar a cidade, normalmente, muita gente utiliza essa avenida. A gente tem um carregamento grande de veículos aqui nessa avenida, né? A gente tem um ponto de ônibus na frente do terreno que, inclusive, a gente vai utilizar aqui, vai explicar o que a gente vai fazer com esse ponto de ônibus. Mas, falando aqui da topografia, a gente pode observar aqui a topografia no Google do terreno, tá? Então, a gente tem aquele platô mais reto, né? Mais plano, né? Tem um platô aqui em cima plano. Praticamente, aqui, a gente tem desnível aqui de 4 metros aqui desse ponto até lá na frente. Como é muito longe, né? Como é muito... Então, resumidamente, a gente tem esse platô, esse L aqui, mais ou menos, no mesmo nível. E a gente tem essa grande depressão, essa grande depressão aqui atrás para a gente trabalhar. Aqui nesse ponto, ó, nesse ponto aqui, é o nosso limite de APP, de área verde permeável. Aqui tem um curso d'água que segue aqui para a área do vizinho aqui. Aqui a gente tem um lago do vizinho aqui do Sesc. E seria o terreno basicamente isso aqui, pessoal. Qual foi a solução que a gente achou aqui para resolver esse terreno? Vamos falar aqui, então, basicamente, primeiro a gente fez um cálculo aterrando toda a área de implantação do terreno que vem até aqui, né? Nessa primeira sugestão, a gente sempre faz ela, ela é bem cara, né? Vamos dar uma olhada nela aqui. Tá, aqui, né? A gente tem o terreno em 3D passado aqui para o SketchUp, né? E a primeira solução, vamos dar uma olhada aqui, ó, qual é o perfil dele, né? Então, a gente tem o perfil dele aqui, a gente tem 50 metros, a gente tem o nível 50 aqui, nível 33 aqui. Então, a gente tem praticamente aí um desnível de 20 metros até o Igarapé, até o curso d'água. E aqui a gente tem um desnível de 15 metros até aqui no platô que a gente vai trabalhar, que está dentro do platô de implantação do terreno. Mas como é que a gente resolveu esse terreno, gente? Aqui, então, a primeira solução, a primeira solução que a gente teve foi de fazer isso aqui, ó. Ó, vamos logo ver o projeto perfeito, né? Projeto perfeito e a gente ter o terreno acima do nível da rua. Então, a gente tem aqui a rua, que nossa linda arvorezinha aqui, ó, calçada. E aí mesmo nível da rua. Então, pra gente ter esse terreno no mesmo nível da rua, a gente aqui, ó, nesse laranja mais claro aqui, teria que fazer um aterro. E esse aterro seria de 200 mil metros cúbicos, né? Então, seria mais ou menos aí 15 mil caçambas de 14 metros aí, que daria aproximadamente 4 milhões de reais esse investimento pra gente ter o terreno plano. Então, a gente deu essa primeira opção aqui, normalmente ela não é aceita. Mas, quem decide isso é o proprietário. E se vale a pena o investimento ou não, ele vai analisar o custo-benefício. A segunda opção que a gente passou, pessoal, seria essa daqui. O que a gente teria aqui? A gente teria corte dentro do terreno. Essa área laranja da frente aqui, ó. E a gente pegaria esse corte e colocaria como aterro aqui. E faria conta do que sobrar, a gente teria que importar material. Então, o que que aconteceu? De corte ou cortando? A gente indo pro nível aqui, ó. Cinco metros a menos. A gente cortando cinco metros a partir do nível da rua, a gente desceria o grade e trabalharia nesse nível aqui o projeto. A gente teria aí um corte de 40 mil metros cúbicos. 3 mil caçambas, mais ou menos aí. E aí, aqui, a gente teria que, pra chegar nesse nosso nível médio, né? Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi encontrar um grade de nível médio que a gente tivesse um corte pra compensar o aterro. E a gente teria uma economia. Olha, nesse aterro, pra esse nível aqui, a gente teria aqui um aterro de 82 mil metros cúbicos. Menos 40 mil de corte, a gente teria aqui a metade disso daqui. Em vez de 6 mil caçambas, teria que ter 3 mil caçambas. Mas aí, a gente gastaria mais ou menos 900 mil reais a 1 milhão aqui nesse aterro. E esse daqui, essa solução, pessoal, foi aceita dentro do custo-benefício dentro desse projeto, tá? Então, foi isso que foi aceito pelo proprietário. Ele analisou seus custos e seus riscos. E seus retornos, principalmente, né? E decidiu por fazer essa solução. Com essa solução na mão, a gente formou nosso platô, né? Então, vamos aqui pro platô que foi formado. Com essa solução em mãos, foi passado pra gente. Então, a gente tem nosso platô aqui rebaixado, né? Então, lembre-se. Ele ficou dessa forma aqui, ó. A gente tem o nível da rua e aí a gente tem uma rua de entrada e que chega no nosso platô. A gente foi do nível 50 para o nível 44 e 60. Então, a gente baixou 5 metros e 40 centímetros. E aqui tá o nosso prédio, que ele ficou nesse platô aqui, tá bom? E a gente foi trabalhando. Então, o que que aconteceu? A gente definiu a primeira implantação, né? Então, a implantação foi definida. Então, aqui a gente tem o nível 50. Aqui todo o platô no nível 44 e 60. E aqui toda a área verde e de área de APP, área de preservação ambiental, ficou intacta aqui atrás, certo? Pessoal, falando um pouco do projeto aqui, o que que o programa de necessidades pedia aqui, né? Isso daqui é um complexo comercial. Eu não sei se a gente pode chamar de galeria comercial, né? Não seria uma galeria porque eles não são um prédio único, né? Então, eles são separados, mas estão aí dentro do mesmo complexo, né? Então, a gente pode chamar aí de complexo comercial. Acho que se encaixaria melhor aí, mas na legislação está como galeria, tá? Então, a gente tem um hipermercado, atacarejo, né? Então, a gente tem um atacarejo aqui. O que mais se parece seria o açaí. O açaí aqui, atacadista, né? Então, seria basicamente um atacarejo aqui. Nesse local aqui, seria isso aqui, pessoal. Só para vocês terem em mente o que é, tá? Aqui a gente teria uma praça de alimentação, uma praça aberta. A ideia dessa praça na arquitetura italiana, na arquitetura francesa. E a gente fez algo mais clássico aqui dentro dessa praça, tá? E aqui a gente tem o Bigazzini, que é o Bigazzini, seria uma loja varejista, né? Uma varejista diversificada aí, tipo uma Havan. Para vocês terem uma ideia na cabeça aí. É do mesmo segmento, sendo que aqui é uma loja aqui local, certo? Então, pronto. Falando o que tem dentro do complexo, seria isso. Aqui na frente a gente tem um grande estacionamento. Esse estacionamento, ele tem aqui 87 pela largura do terreno, que é 160. Então, a gente tem um estacionamento bem grande aqui. O acesso de clientes se faz aqui pela avenida principal. E pela área central do terreno, a gente tem um boulevard que leva a todo o complexo e aos estacionamentos todos, tá? E aqui embaixo, do lado esquerdo do terreno, né? A gente tem aqui o acesso de carga e descarga, né? Esse é todo o acesso que alimenta a loja varejista. Alimenta também aqui a parte do mol e também alimenta a carga e descarga do hipermercado aqui, todo o seu depósito aqui, tá bom? Aqui foi deixado o afastamento lateral, área verde, área para eu ter talude, para a gente trabalhar os níveis. Porque o desnível em relação aos vizinhos aqui, eles ficam bem mais baixos em alguns pontos. Tanto desse lado quanto desse lado aqui, ó. Aqui é o ponto que zera com essa alameda Santa Isabel aqui, que é no vizinho, né? Tem um beco aqui. Então, a gente chega no zero aqui e a gente tem que ter um espaço de talude lateral. Tanto aqui quanto aqui. Então, isso acabou que ficou um afastamento lateral confortável em relação à legislação. Que me pede, aqui nesse ponto me pede 3 metros, aqui tá 10 metros, né? Então, aqui também pede 3 metros, mas eu tenho aqui mais aí que eu tenho 8,70, mais que 8 metros aqui nesse afastamento. A gente tá passando bem aqui, né? E de frente frontal, a gente tem aqui 100 metros, né? Se a gente pegar esses 87, mais esses 20 aqui, a gente tem aí mais de 100 metros de afastamento frontal. Então, esses são os acessos, né? Acesso de cliente e acesso de carga e descarga. Eles estão bem separados, pessoal. Eles estão bem confortáveis e, principalmente, não tendo aí um impacto na vizinhança, né? A gente se preocupou bastante com essa parte aí do projeto. Hoje, pessoal, a gente tá na obra com uma terraplanagem sendo executada e a gente teve alguma mudança também. O que a gente observou? Que a gente poderia pegar esse terreno e poderia ganhar mais terreno aqui, né? Então, a gente tem nosso projeto, como a gente definiu no início aqui, que eu falei pra vocês ainda agora. Então, ele ficou aqui no nível 44,60. Aqui atrás, a gente observa que desse ponto aqui até esse ponto aqui, aqui nessa árvore aqui, eu tenho o meu limite de área de preservação ambiental, certo? Então, eu posso vir com o prédio até aqui, mas eu tenho um problema. Pra eu vir com ele até aqui, eu tenho que fazer uma escolha entre talude ou muro de arrimo. Então, o muro de arrimo, ele tem um custo, um custo alto. Então, o que foi feito aqui? Foi feito um cálculo do que a gente gastaria de aterro e de muro de arrimo versus o valor do terreno ganho. Então, passamos esse cálculo pro proprietário e ele decidiu que o custo-benefício estava a seu favor. O que aconteceu? A gente trouxe todo o prédio, 40 metros pra trás, e a gente ganhou aqui 5 mil metros quadrados de terreno. Então, esses 5 mil metros quadrados aqui nessa área, o terreno vale mil reais o metro quadrado. A gente está falando de 5 milhões de reais aqui. Então, a gente decidiu fazer o muro de arrimo aqui, que irá gastar aí 500 mil reais, mais aqui o aterro, 28 mil metros cúbicos, 2 mil caçambas mais ou menos. A gente está falando aí de mais ou menos 600 mil reais aqui. E está falando de 1 milhão e 100 mil pra 5 milhões de ganho. Então, foi decidido que a gente vai fazer essa alteração na obra e a gente vai fazer essa alteração de projeto. E foi o que a gente fez, né? Então, a gente trouxe aqui o hipermercado que ficava aqui, a gente trouxe ele pra trás, os 40 metros. Então, ele ficou nessa direção. Teve uma pequena modificação no pátio de manobra de carga e descarga. E aqui a gente puxou também o mall pra trás. Então, a gente ganhou essa grande área verde aqui e essa grande área de estacionamento aqui que estamos projetando, inclusive. A área da frente teve uma modificação em conversa com o órgão competente de trânsito, né? Então, a gente decidiu fazer essa desaceleração aqui e uma desaceleração aqui na saída. E aqui o acesso de carga e descarga, ele continuou o mesmo, sendo que deu pra gente suavizar um pouco as curvas pra gente ter mais segurança dentro das manobras aqui, né? Então, basicamente, pessoal, foi isso que aconteceu aqui nesse projeto, essa alteração. A gente ganhou isso daqui. Vai ter que fazer um muro de arrimo aqui de 100 metros de comprimento ele aqui, né? O ponto maior que ele tem aqui vai chegar a 6 metros e o menor ponto até 1 metro e meio, né? Então, ele é bem variável nessa área aí. Ela também é variável essa área. E nessa lateral aqui, a gente vai fazer uma cortina também fechando junto com o prédio aqui. No fundo, a gente não fecha junto com a fundação do prédio, tá? A gente afastou um pouco o muro de arrimo pra cá. Então, a gente ficou com o muro de arrimo na área posterior, na área atrás. E aqui na lateral, a gente tem uma cortina junto com o alinhamento do eixo do edifício, tá? Então, é isso aqui. É isso, pessoal. Nesse vídeo, eu acho que seria isso aqui que a gente tem pra falar. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. O vídeo chegou no final. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado valor à vida de vocês. Se agregou, deixe aquele like aí pra gente. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber novidades aqui do canal, tá bom? Então, deixa seu comentário, suas dúvidas e sua crítica também, por que não? Pra acrescentar aqui a nossa comunidade, pra crescer aqui o nosso canal e a gente se ajudar e a gente desenvolver conhecimento, né? Isso é muito bom. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.